Em frente ao Instituto de Educação, o cartaz informava o local correto de votação. Os militares também ajudaram a orientar os eleitores que foram encaminhados até a sede do Senai. Fiquei sabendo por intermédio de um colega meu, eu disse eu vou votar no Instituto. Eu disse, ah, no Instituto não vai votar, não tem votação, mas é tudo do Senai. Daí eu vi. Em Ponta Grossa, dos 115 locais de votação, 27 foram alterados pela Justiça Eleitoral por conta das ocupações nas escolas estaduais. 222.716 eleitores estavam aptos a votar neste segundo turno. A votação teve início às 8 da manhã e muita gente preferiu ir às urnas logo cedo. Ah, a gente vem fazer obrigação já cedo, né? Daí depois fica sossegado em casa, curtindo a família. Tem mais tempo depois para fazer outras coisas, né? Então, eu já venho cedo. O dia fica livre, né? Aproveitar o resto do dia. 2.800 mesários foram convocados para trabalhar em 701 sessões eleitorais. Essa é a primeira vez que a Andréia participa. É muito bom porque a gente está contribuindo, né? Apesar que as eleições estão meio... a política em todo, né? Está meio complicado. Então, é muito bom você estar participando, né? Além de Ponta Grossa, aqui no Paraná tem segundo turno nas cidades de Maringá e Curitiba. Mais do que cumprir com uma obrigação legal, os eleitores renovam as esperanças no futuro através do voto. Um deles vai ter que ganhar, né? Mas o que ganha é que faça alguma coisa, né? Pelo menos pela saúde, né? Pelos bairros também, né? Segurança está muito ruim, né? Melhora um pouco mais, né? Está meio... é uma porção do que vai para ser feito ainda, né? Com tudo que a gente está vendo aí na política aí, né? Mas a gente não pode desistir. A opção é o voto mesmo, né? A escolha para ver se vem dias melhores aí, pessoas melhores na política. É o que a gente espera.